Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, nosso muito obrigada pela tua audiência. E olha só gente, um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de autopeças na Avenida Filinto Miller, no bairro da Lapa, aqui em Três Lagoas. O incêndio aconteceu nesta segunda-feira, acompanhe a reportagem. O fogo começou por volta das 12h30 e durou cerca de duas horas. O estabelecimento, que estava cheio de peças de veículos, pneus e até um carro, foi completamente destruído. A fumaça densa chamou a atenção dos moradores, que ajudaram a salvar os móveis de uma residência nos fundos, cujo telhado foi destruído. O proprietário da oficina estava dormindo quando o incêndio começou e foi acordado pelos moradores. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um casal que vive na casa ao lado também estava dormindo e conseguiu sair ileso, embora parte da residência tenha sido atingida. Tassiane mora na casa ao lado, que foi atingida e contou como foi. Eu e meu marido estávamos dormindo, que ele chegou do serviço hoje de manhã. A gente só escutou alguém chamando, uma mulher chamando. A gente só correu, pegou os documentos, deixou tudo lá e depois os vizinhos começaram a entrar para ajudar a gente a tirar os móveis. Foi isso. Vocês começaram a tirar os móveis da casa dele também? Também. A gente, a união faz a força. A gente começou a se unir e ajudar lá em casa. Terminou lá da minha casa e já foi da casa dele também. Como eu tenho um sono muito fraco, assim, podemos dizer, eu já corri, já acordei meu marido e a gente já saiu desesperado. Eu estava bem nervosa, meu coração acelerado e deu certo. A gente está aqui, graças a Deus. Deus nos deu o livramento, né? O tenente Wesley Ferreira Brito, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o atendimento a esta ocorrência. Foi um incêndio em comércio, né? Ainda não sabemos a causa do incêndio. Iniciou na frente do barracão, consumiu praticamente todo o barracão e atingiu parte da residência que ficava aos fundos. A gente não sabe ainda a causa do incêndio, né? A Polícia Civil, ela vai realizar a perícia para identificar a causa desse incêndio. Durante a ocorrência, foram utilizados cinco caminhões para controlar este incêndio. Três viaturas do Corpo de Bombeiros e dois caminhões-pipas particulares. Foram utilizados 30 mil litros de água no combate ao incêndio. Diferente de comentários no local, o tenente do Corpo de Bombeiros disse que não houve falta de água. A gente utilizou o recurso de água que nós tínhamos e depois foi feito o abastecimento dessas viaturas que estavam combatendo o incêndio. Mas não houve falta de água. Isso é normal utilizar do que vocês terem aqui no hidrante? Pegar de outro caminhão é mais rápido? Sim, o abastecimento é normal. Após consumir todo o recurso hídrico, o recurso de água das viaturas, a gente realiza o abastecimento e retorna para o local do incêndio. Aqui, pelo que vocês analisam, o que foi mais difícil para poder controlar esse incêndio? É uma educação comercial e ao lado dela tem uma residência. Então existe o risco desse incêndio passar para a residência. Pessoas ali habitam essa residência. Então a gente tem que ter esse cuidado de proteger, além dos materiais, as vidas que ali estão próximas. A fumaça densa chamou a atenção não só de quem acompanhava o incêndio, mas de moradores de outros pontos da cidade. O tenente Wesley explicou que a fumaça escura deve-se ao tipo de materiais que estavam no local. Borracha, plástico, é normal, durante a queima desses produtos, produzir essa fumaça preta. Durante a operação, o morador foi detido por atrapalhar o trabalho dos bombeiros e desacatar os militares. O bombeiro é treinado para isso, então nós temos a capacitação técnica para fazer isso. Às vezes as pessoas de fora não compreendem, mas essa forma de conduzir nossos trabalhos é que consegue atingir os resultados satisfatórios, resultados que podem minimizar esse prejuízo e às vezes as pessoas não conseguem compreender isso daí.